Esse maior aqui ficou com um metro e cinco, desse ponto até esse ponto. O menor tem cinquenta centímetros, altura aproximadamente quarenta e sete centímetros de altura até aqui, e o pequeno vinte e três. Ao todo são quarenta e oito peças. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL